Deixa eu falar com a Cristal agora, porque a gente vem tentando traçar e entender esse tipo de comportamento. Inclusive, vamos ter a ajuda de uma psicóloga pra isso, né Cristal? Isso mesmo, Fernanda. Nós chamamos a Bruna Tomazetti, que é psicóloga e tá aqui com a gente, pra tentar nos ajudar a entender justamente esse perfil do Anderson, que a gente já pode considerar ali um perfil violento, né? Bruna, bom dia. Esse perfil do Anderson aí de ter tentado matar uma namorada, ter tido uma tentativa de feminicídio e agora matar a esposa grávida, enteada, demonstra aí realmente uma pessoa muito violenta e que já tinha um passado ali de violência e agora explodiu? Sim, bom dia. É bem claro as evidências pra nós, né? A tentativa de feminicídio, agora a morte da enteada, mas a esposa e o próprio fazendeiro, né? Que veio a óbito também. É muito evidente a violência e o indício de psicopatia nesse caso. Como explicar, ô Bruna, no caso ele era fã do Lázaro, né? Já foi ali dito que ele tinha uma admiração pelo Lázaro quando aconteceu aquela caçada. A pessoa, ela já tem ali uma predisposição a ser violenta e às vezes por ter um ídolo que fez isso, a gente não pode chamar o Lázaro de ídolo, mas no caso do Anderson, né? Que admirava o Lázaro e pode ter desencandeado ali e em certo momento ele falou assim, vou fazer igual. É interessante a sua pergunta, Cristal, por quê? Os sinais, os indícios de psicopatia, eles começam bem cedo, na fase infantil mesmo. Desde a agressão com cachorros, animais, coleguinhas de escola, etc. Vai ficando clara essa evidência ao longo da vida. E aí quando você ainda tem alguém que estimula você a essa maldade que existe no interior, é claro que as pessoas vão projetar isso. Do jeito que existem as situações positivas, que admiramos também ter situações ruins que vão projetar pessoas ruins. Bruna, você disse que já desde a infância a criança já dá ali alguns indícios. Como que nós, pais, como que os pais, não que a gente vai achar lá que às vezes a criança deu um, sei lá, um chute no cachorro lá, ah, psicopata, não. Mas como que a gente pode começar a ficar de olho? Quais os sinais que a gente tem que ficar atento já com a criança? Essa questão de não ter empatia, ou seja, eu não olho com amor para essa situação, não olho com carinho. Você vê que a ação é sempre violenta, sem remorso. São características muito claras desse transtorno de personalidade que é a psicopatia. O caso do Anderson Cristal é um caso bem grave, é um caso gravíssimo. É aquele que planeja e executa. Nós temos três níveis de psicopatia. O estelionatário, que seria o número um, o dois, que é aquele que executa e manda alguém fazer, e o três, que é aquele que executa, planeja e faz. Então, como que a gente evidencia da criança ao adulto nessa situação, né? É muito claro essa maldade inserida, não olhar para isso e não ter nenhum tipo de remorso diante da situação, continuar ali fazendo o ato, sendo cínico, sarcástico. Então, a gente vê essas características evidentes. E no caso do Anderson, ainda tem um agravante a mais, porque teve uma criança de dois anos, né? Ele foi no vizinho, falou que a esposa estaria doente, passando mal, pediu socorro para a esposa, e ainda foi na casa de uma outra pessoa, conversou com ela, sentou, depois deu um tiro, tentou estuprar uma outra mulher. Essa questão de ter uma criança envolvida, de conversar com uma das vítimas antes, isso mostra que ele é um violento a mais? Tem uma violência a mais ali no perfil dele? Sim, ele está, pelos evidências, que nós não podemos confirmar nada, né? Mas, pelas evidências, ele estaria entre o transtorno de personalidade e psicopatia, grau 3, que é o maior. Tem uma pessoa que planeja tudo ao seu bem favor, né? Que ele fez. Você vê que ele planejou tudo ao próprio ego, não teve remorso de nada. Uma situação atrás da outra, paulatinamente, e agora está foragido. O que a psicopatia, a evidência clássica da psicopatia quer? Status, poder e diversão. Então, isso agora é palco, né? Se a pessoa tendencia essas características, isso vira palco para um psicopata. Bruna, no caso do Anderson, que está foragido ali na região de Abadiana, de Alexane, de Corumbá, acaba virando um perigo para as outras pessoas, porque já que ele tem essa psicopatia, essa violência a mais, ele pode chegar a fazer mal para outras pessoas? Ele pode ter isso na cabeça dele? Estar disposto a matar qualquer um que aparecer na frente dele? O psicopata, ele não tem medo e não tem regras. Estar ao bem-favor dele, ele vai fazer o que for possível para se salvar. Então, a gente tem que ter um sinal de alerta, sim, né? A cidade onde está, o que está acontecendo. É mais um caso que a saúde mental vem a palco. É aquilo que eu falo, às vezes um doente mental estraga um país, uma nação inteira. Mais um caso, se tivéssemos políticas públicas que antecipem esses problemas, com certeza teríamos menos dificuldade. Porque o psicopata, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe o perigo que ele corre. Oi, Fernanda, tem uma pergunta? A Bruna tocou em pontos muito importantes aí. Primeiro, dar palco para esse tipo de criminoso. Eu acho que é tudo o que eles querem. É esse tipo de audiência, de visibilidade, de perseguição, uma grande mobilização policial em torno deles. Esse é um ponto. E a outra questão, Bruna, é a questão de políticas públicas. A gente conversava há pouco sobre a oportunidade que a justiça perdeu, dois anos atrás, de manter esse criminoso preso e de oferecer a ele alguma alternativa. Agora, eu quero saber de você se o psicopata tem tratamento, se há uma saída para esse tipo de criminoso. Bruna, a Fernanda quer saber se o psicopata, ele tem tratamento. Tem alguma saída para esse tipo de pessoa? A psicopatia em si, ele adere muito pouco ao processo, quase nada, tá? Quase nada. Tanto é que dentro do código penal, ele é semi-imputável. Então, nós temos, assim, uma rebaixada capacidade de vinculação quase zero. Então, o que a gente pede numa situação dessa é o isolamento. Isolamento total. Como você disse, ele sabe o que ele está fazendo. Ele está fazendo de plena consciência. Total consciência, tudo o que está acontecendo. Se ele está assistindo isso, é palco para ele nesse momento. E isso melhora a condição dele de atuação. Fernanda, é uma situação complicada, né? Porque a pessoa está aí sabendo o que faz, né? Sabendo dos crimes que está cometendo. A gente precisa noticiar. E as pessoas precisam ter que tomar cuidado agora até que o Anderson seja preso. E a gente está torcendo aí para que ele seja preso o mais rápido possível. Com certeza, a gente agradece mais a entrevista da Bruna Tomazetti, que é muito esclarecedora, tocou em pontos importantíssimos.